Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobócio Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado Às 19h em live, então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos trazer o modo Arena Sim, o modo Arena está de volta E com ele, veio esse placar que você pode conseguir Esse cartão dourado, certo? Cartão vermelho dourado Que você consegue pegar alguma arma Porque esse cartão vermelho dourado não tem peça, certo? E bom, Douglas, como que faz pra poder subir nesse placar? Daí vocês vão clicar nesse ponto, nesse izinho, né? Aqui, no caso aqui, a cada abate feito no modo Arena Você ganha 5 pontos Então você precisa matar bastante pra poder subir na classificação E certo, vamos lá no modo Arena Lembrando, pessoal, a maratona de prêmios hoje Deu, eu acho que 2 ou 3 cartões do modo Arena Que você consegue usar aqui nesse modo, né? Pra você conseguir entrar na partida Eu vou ser sincero com vocês Faz tempo que eu não jogo o modo Arena, certo? Eu nem era muito fã desse modo, mas Vamos lá, simbora Os robôs já são automáticos, né? Você não escolhe O jogo escolhe o seu hangar Que pelo jeito aqui, caramba É o Bolt No caso é o Herve Bolt com o Kingdai No geral, o modo Arena é tipo um vale-tudo, certo? São 6 jogadores E você precisa ficar em primeiro lugar aqui Pra você conseguir ganhar o melhor prêmio, tá? Que no caso é um prêmio inteiro, certo? Aqui se você terminar em primeiro lugar Você ganha um prêmio inteiro Segundo lugar, peça Terceiro lugar, peça de alguma coisa Quarto, quinto e sexto Ganha só célula de poder, tá? Não ganha mais nada E o prêmio inteiro Pode ser qualquer coisa Pelo visto, tá? Porque pelo prêmio que eu vi o pessoal ganhando Pode ser cartão Pode ser uma arma inteira, tá? Eu só não sei se pode ser robô também Mas eu não sei se É tudo que tá no evento Mas pelo jeito é Pelo jeito é tudo que tá no evento Então Você pode ganhar uma coisa boa, né? Dependendo do seu nível Aqui é um pouco difícil de jogar Pra quem não é acostumado com vale-tudo, né? Agora Eita, peguei até assistência Tem aqui, pô? Aqui no caso é hit kill Eu tenho um de vida e um de escudo Então pra poder quebrar O inimigo Você precisa primeiro quebrar o escudo Depois a vida Mas Você tem que desviar também, tá? Principalmente Dos inimigos Pra isso Você usa o dash Douglas O jogo vai dar mais cartão? Então Pra participar Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza Se o jogo vai dar mais cartão Pra participar Então Eu não tenho certeza Não vou afirmar Também não vou falar que não vai dar Porque eu não sei, né? Mas Quem quiser Tiver interesse, né? Tem tickets Pra você jogar o modo arena Na loja Douglas Compensa? Na minha opinião não, tá? Na minha opinião Não compensa Bom A não ser que você goste Muito, muito, muito Muito De jogar o modo arena Aí Vale a pena pra você Mas tipo Eu não sou fã E nem vale a pena pra mim, né? Aqui a gente Tá em quinto lugar Bom Pelo menos Eu queria garantir Pelo menos O segundo lugar Boa Matei mais um Matando mais uns dois Eu acho que eu pego O segundo lugar Bom Só que eu tenho que ficar esperto Também pra não morrer, né? Pra não morrer É Eu vou avançar Não vou avançar Deixa eu ver se eu consigo Pegar esse mando Que vai entrar em campo aberto Ali, ó Tá ali na frente Mas eu acho que o outro Vai matar primeiro, ó Não vai dar tempo Nem de eu chegar lá perto, ó Quer ver? Ah lá, morreu Não, não morreu Deixa eu ver se eu consigo Pega aqui Pega, 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 pega Caramba Ah O outro pegou aqui Eu tentei roubar aqui Mas não deu Beleza Deixa eu ver se eu consigo Pegar esse aqui Esse mano aqui Toma, toma, toma Ai, caramba Foi Boa Aí sim Pegamos O segundo lugar Deixa eu ver Esse aqui Tá em primeiro lugar Ele tá bem esperto ali Deixa eu ver se eu consigo Matar ele Ou se ele vai me levar De vala Bom Ele tá bem no cantinho ali Eu vou tentar Vou tentar Vamos ver, né Peguei Boa, boa Não peguei Deixa eu ver se Ai, morri Caramba, hein Foi de vala O meu último robô Agora eu tenho que valorizar Esse robô Falta seis minutos ainda É muito tempo Só pra dois jogadores E eu tô no último robô Então tem que valorizar Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele aqui Na Na esquerda Ou eu vou pelo meio Mais fácil Pelo meio, né Pra mim Não dar abertura Pra ele também Senão ele me mata Igual aconteceu da outra vez Deixa eu ver Ele não vai se expor muito Ele vai Ficar intocado agora Porque Segurar o jogo Interessa pra ele, né Porque como ele tá Em primeiro lugar Ele não precisa avançar Que nem doido No caso E a gente tá no último robô Ele tá em segundo lugar Eu acredito que a gente Não perde mais No segundo lugar Mesmo se a gente morrer Bom Eu acho que eu vou avançar E tentar matar ele, né Vamos ver se eu consigo Matar ele Eu vou ter que olhar de lado Aqui pra ver se ele tá Ah, achei Ali Eu vou tentar Eu vou tentar Vou Peguei, 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 peguei Boa Caramba Aí sim Aí sim Eu vou adiantar um pouco A partida, tá Gente Porque aqui vai ficar Nesse impasse mesmo Eu não avanço Ele não avança Ele não marca Com o robô Eu também não Então vai ficar nessa briga aqui Até acabar o tempo E como vocês podem ver Faltava o que? Quatro minutos Pra terminar Então Seria Entediante Deixar essa partida Aqui nos últimos Dez segundos Eu até tentei Ir pra cima dele Mas não ia fazer diferença Pelo tanto de que O que ele já tinha feito Mesmo se a gente Matasse ele A gente não pegaria O primeiro lugar E a gente acabou Ficando em segundo Vamos ver o que Que a gente ganhou Em segundo lugar Vamos lá Qual será o nosso Prêmio Vamos ver O que a gente ganhou É Tá bom Mil de Mil de spike Das armas de arpão É E o primeiro lugar Eu não consigo ver O que ele ganhou Mas ele ganhou Um prêmio inteiro Terceiro lugar Ganhou 500 de peça De alguma coisa É O quarto E o sexto Eu acho que Quitou pelo visto Porque eles não ganharam nada Pelo menos é o que está escrito aqui Tá Não ganharam nada Bom É isso Pra vocês Verem o modo arena Pra vocês Verem que não compensa Também né Porque imagina Se não pegar O primeiro lugar Se você não for bom Um tipo de vale tudo Não compensa Não vale a pena Na minha opinião E bom Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falow E até pra subir Agora no placar Realmente vai ser Muito difícil Isso aqui Eu acho que Pra quem não gasta Infelizmente Não vai dar Porque Você precisa jogar Várias vezes E Só tem Três cartãozinhos Ou dois Que o jogo deu Infelizmente Eu acho que não dá E eu tô fora disso Ok Então Eu acho que não Valeu Fábio Eu 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 Eu